E nesse domingo o Ministério da Educação e o INEP realizaram o primeiro dia do Enem em 2019. A abstenção foi baixa de 23,7% e apenas 376 estudantes foram eliminados em um universo de quase 4 milhões. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou com exclusividade ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, do qual eu participei hoje. Ele criticou as notícias que indicavam que o exame não seria realizado e destacou que o Enem foi o melhor da história. Aperta o play aí, Robson. A época que dava problema é na época da gráfica plural. E quem era o dono da gráfica plural? A maravilhosa Família Frias. Então eles estavam, assim, esse ano inteirinho botando terror na população, de uma forma abjeta, trazendo dúvidas que não haviam quanto à realização do Enem. O Enem transcorreu de uma forma quase perfeita, eu considero que foi o melhor Enem de todos os tempos, em termos de números. E essa tigrada lá da Folha não tem a menor vergonha na cara, entendeu? Não tem a menor vergonha na cara. Então, objetivamente, eu não tenho outra palavra para não dizer desonestidade intelectual por perto desse jornaleco que é a Folha de São Paulo da Família Frias. E o ministro também comentou sobre o vazamento de uma folha do exame durante a realização neste domingo. Segundo Abraham Weitraub, a suspeita é que tenha sido um aplicador de prova o responsável pela divulgação. Solta aí, Robson. Não foi que vazou internamente do MEC nada, foi um aplicador lá que depois que a prova já tinha sido distribuída, já tinha feito toda a segurança, já estava tudo certo, ele pegou três provas, eu já tinha divulgado o tema da redação, ele pegou três provas de alunos que haviam faltado, tirou foto e mandou. E agora a gente vai chegar nesse cidadão, o objetivo dele não foi fraudar o Enem, o objetivo dele foi criar justamente esse mal-estar. A gente vai descobrir quem é esse mal-caráter e vamos trazer à tona. Os aplicadores ficam com o celular justamente para contatar e conectar qualquer problema que ocorra pelo Brasil. É isso aí, eu perguntei a ele a respeito do celular, então é um aplicador de prova, aí tem pessoas que faltam, ficam umas provas na mão do sujeito, ele está com o celular, fotografa, manda para alguém, alguém posta na rede social. Esses são os problemas que as facilidades tecnológicas geraram para você administrar um exame do tamanho do Enem. Basta uma pessoa com o celular fazer a foto de uma prova e ela pode vazar, então é uma questão aí para os próximos exames avaliar esse uso do celular pelos aplicadores. Houve aí uma quebra de confiança e eu espero que a pessoa seja devidamente punida de fato, Augusto. É, tem que fazer isso e de qualquer forma o ministro foi melhor que o Fernando Haddad, na sua passagem pelo Ministério da Educação. Eu lembro que o Haddad não conseguiu fazer o Enem, realizar o Enem por duas vezes. Tamanha confusão que ele criou e tamanho o porte dos vazamentos que ocorreram. Então saiu-se bem melhor que o antecessor. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, o que eu pude observar aqui acompanhando de Brasília é porque os ministros ficavam distantes do Enem. Isso tem um motivo, porque eles queriam dizer o seguinte, se houver irregularidades ou não acontecer, é culpa lá do presidente do Inep. E ele que se vira, vou demitir o presidente do Inep. Dessa vez não, o ministro Abraham Weintraub montou uma sala de controle no Ministério da Educação, acompanhou passo a passo, tirou o terno, ficou de uma camisa com ar cansado lá o dia inteiro, acompanhou passo a passo o que estava acontecendo. Era um evento importante. É o primeiro, o primeiro Enem do governo Bolsonaro, apesar de vai fazer agora 300 dias de governo, mas dá a impressão que já tem três anos. Não, é o primeiro. E houve dificuldades, trocas na presidência do Instituto Inep, que faz o Enem, houve quebra de gráfica, houve várias dificuldades, além evidentemente do clima não favorável ao novo ministro no Ministério da Educação. Ele me disse, inclusive, que num determinado momento, quando ele chegou lá, ele recebeu uma cusparada na cara lá de funcionários. Tenho uma ideia de como ele encontrou o Ministério Aparelhado e o Ministério da Educação. E aí acontece uma prova que, olha, é uma das maiores do mundo, perde para a China. Aliás, tudo lá é muito, uma quantidade muito grande, né? Mas, enfim, houve um bom, uma prova boa, geral, não aconteceu nada de imperfeito. Essa história dessa fotografia não foi culpa de segurança, mas as pessoas erram, né? E mesmo assim não ameaçou a qualidade. E, principalmente, também conseguiu, sem fazer qualquer tipo de censura, que antigamente falava que o presidente Jair Bolsonaro iria escolher as perguntas ou censurar e tal, conseguiu fazer uma prova que não evita as questões sociais, mas não é ideológica. Então, eu achei muito importante, sim, e o resultado foi positivo. O ministro tem o que comemorar mesmo. O ministro tem o que comemorar mesmo.